Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Hummm... Tudo pronto. A chave está perto da entrada. Vamos. Ah, você e essa conversa mole. Preciso de um segundo pra me recuperar. Ah, sabe qual é a pior coisa sobre essa coleira? É barata. E aí, bonitão. O que estamos esperando? Só a central de Gotham foi evacuada? Ou as mãos... Vou me certificar de que Bruce Wayne trancou as portas. Boa sorte, Concurso. Seu trapaceiro. Sua fraude. Seu amador desajeitado. Olha o que você me reduziu. Se não pode se curvar quando confrontado pelo seu servidor, eu vou me rebaixar a um nível patético e fugilístico e lhe obrigar. Criei esse caso para me defender completamente de você e de seus excessos violentos. Então, então, é o valeiro das trevas. E isso, acima de um ponto, é uma vitória intelectual. Não, não tem de novo. Pode continuar? Resta um pouco, combina mais com... Tá aguentando? Bora te dar uma repassada. Quer ajuda? Como eu adoro te ter pra caçar! Vamos misturar tudo! Vou subtrair você desta equação. Você nem lima! Você nem lima! Você nem lima! Obrigado, Batman. Por me ensinar a eficácia da violência hoje. É simples! Dema meus músculos de metal! Você vai virar cinzas! Este é o fim! Minha apoteose! Chega! Isso é pouco pra mim! Você é pouco pra mim! Quer acabar com isso, detetive? Então, deve merecer o privilégio. Solucione todas as charadas desta cidade e eu lutarei com você, Batman. Mas só se você fizer isso. Ou poderíamos deixá-lo aí embaixo, Eddie. Vamos, Batman. Não, essa gatinha quer passar. Ah, ar fresco, liberdade e escuridão. Perfeito. Como vamos comemorar? Conheço alguns museus pobres e sem alarmes. Mas também conheço alguns hotéis. A noite ainda não acabou. Ainda há trabalho a fazer. Claro que temos trabalho. Você sabe mesmo cortar o clima. Você tem alguma noite de folga? Tira esse traje de vez em quando? Em noites como esta, não, Celina. É meu trabalho. Claro! Acho que vou invadir uma ou duas galerias de arte enquanto o morcego está ocupado. Não vai me agradecer? Por quê? Não é o seu trabalho? Não verdade! As pessoas pensaram que fica maisатель Garrido colorado. Por quê só que eu procure. Só que as pessoas pensaram que moras atéensionar vão para�� mulio. E com que elas pensaram fazer dedim. Nunca ficou inferi 케irão, Gaúl! Gör bothas as restas no dia é какимkolivão baldurão em qualificam invasive. Por causa por causa da parte número de clima, E aí tranquilizando por causa nos direitos. Xê tinha mortes de vida. O que é isso?